Aê! Santidade! Paz! Paz de Cristo ao seu coração! Hoje tem um monte de barulho aqui em volta do prédio, aliás, já tem umas semanas já que os vídeos aqui do canal estão cheios de barulhos, eu faço o máximo, mas sempre vai vazar algum barulho porque tem uma equipe da Canção Nova em volta do nosso prédio de moradia, pintando a parte externa do prédio depois eles vão pintar a parte interna, ai ai! Mas enfim, a cada dia sua preocupação, vamos à preocupação de hoje, pode ser que você escute barulhos no fundo do vídeo mas não tem jeito, nem tem jeito de eu me trancar, apesar do quarto ter um isolamento acústico porque é muito quente, né? Então não tem como eu ficar fazendo o vídeo aqui tudo trancado mas eu acho que isso não interfere no nosso conteúdo, né? Hoje é dia de Fala Santidade, se você não me conhece ainda, me chamo Ana Lúcia Sou membro consagrada da comunidade Canção Nova Vamos falar sobre vestuário e espiritualidade no Fala Santidade Sim, porque essa semana lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá no Instagram vai me seguir, vou deixar pra aqui, ó, o meu Instagram pra você Vai lá me seguir porque eu deixei uma caixa de perguntas Saí printando as perguntas mais frequentes e trouxe pro vídeo de hoje Já quero agradecer aqui de coração, gente, aqui, ó, muito amor por todas as santidades que eu encontrei aqui na Canção Nova nesse fim de semana! Aconteceu o acampamento Mariano aqui na Canção Nova E é só perguntar no microfone, cadê a santidade? Sempre tem as que levanta a mão, que vem partilhar sobre os benefícios do canal na vida delas, dos vídeos na vida delas E posso dizer, gente, de coração, na minha vida também, vocês trazem muitos benefícios É bom demais estar aqui com você nesses 10 anos que vem, mais 10, mais 10, mais 10 E lá se vai pela evangelização, vale a pena! Bora pras perguntas, então! Eu só quero antes agradecer, deixa eu agradecer a Selma que mandou esse esmalte, ó, que eu tô usando hoje Ela trouxe no acampamento, gente, um kitzinho com 4 esmaltes bem lindos E uma cartinha! Cadê a cartinha dela? Tá aqui, ó, a cartinha da Selma eu guardei Eu amo receber cartinha, viu? Eu acho lindo uma pessoa ainda mandar uma carta, assim, por escrito Você vê a letrinha da pessoa, né? E a partilha dela também foi muito linda Selma, um beijo no seu coração Eu já estou usando os esmaltes que você deixou pra mim E também chegou uma cartinha dos Estados Unidos Da Márcia Donato Um beijo pra você, Márcia Ela mandou dois lápis de olho Ah, essas santidades nem me mandam, né? É os mimos que vocês mandam pra mim Obrigada, eu também já estou usando Ela mandou um lapinho de olho, um mandou esmalte Outro usou lápis de olho Chegou, já tô usando, viu? Já vou começar com a interação da Estogiane Acho que é assim o nome dela Estogiane, um abraço pra você Ela disse Eu não me lembro se você já falou sobre Mas o que cabe na modéstia? Está chegando agora, né? Com certeza Vale a pena maratonar a playlist Vestuário e Espiritualidade Até os passarinhos estão cantando lá fora Hoje é um dia animado, viu, gente? Vale a pena você maratonar a playlist Vestuário e Espiritualidade Estou deixando o link dela aqui na descrição Porque nessa playlist Já tem alguns vídeos falando Um pouco mais profundamente Sobre a virtude da modéstia Sim, a modéstia é uma virtude Não é uma moda Ai, 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 ai Uma das coisas que as pessoas confundem muito Sobre o meu apostolado É que eu sou aquela que levanta A bandeira da modéstia Na verdade, eu levanto a bandeira das virtudes Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus Deixamos a nossa vida passada para trás E alimentamos o homem novo A mulher nova dentro de nós Deixamos as atitudes velhas para trás Os maus hábitos para trás Os pecados para trás A nossa vida muda E ela muda, gente De dentro para fora, tá? Por isso que eu não acho correto assim Dizer que a modéstia é uma moda Ai, é a moda da modéstia Porque é muito mais do que isso É um estilo de vida Que santidade de vida É a escolha pela santidade Na nossa vida toda inteira E a temperança, que é uma outra virtude Vem equilibrando tudo isso Infelizmente, quando falta a temperança Essa busca pela santidade Fica destemperada Quer saber um dos indicativos Um dos efeitos colaterais Dessa busca destemperada Pela modéstia É o bendito do policial da modéstia É aquele que fica na missa Olhando Tá vendo a saia daquela menina? Tá vendo a roupa daquela garota? Tá vendo o jeito que ela falou? Tá vendo a cor do cabelo dela? Não sei o que, entendeu? E esse é um grande indício É um grande efeito colateral Do policial da modéstia Aquele que está vivendo a modéstia Buscando viver a virtude da modéstia Sem a temperança Ou seja, de uma forma destemperada De uma forma exagerada Pra gente buscar a Deus O Espírito Santo vem equilibrando Tudo dentro de nós É isso que eu clamo hoje, viu? É, Jeane Que o Espírito Santo vem equilibrando Tudo dentro de você A busca da santidade Nada mais, nada menos É do que qualidade de vida Porque a santidade Nos torna aquilo Que nós somos de verdade Quando nós buscamos a santidade Nós encontramos a nossa verdadeira essência Porque nós somos feitos A nossa primeira vocação É a vocação à santidade Fomos feitos para o Senhor Para estar com o Senhor eternamente Não existe alegria maior do que essa Então é mais, Jeane Do que uma moda Do que um modelo de roupa A gente acaba falando sobre A forma como nos vestimos Porque também falamos sobre A forma como nos portamos Sobre a forma como buscamos Estar em intimidade com o Senhor Todos os dias E isso reflete No nosso jeito de ser No nosso jeito de agir Na forma que nós temos de amar o outro Aquele que está ao nosso redor De amar a Deus E de amar a nós mesmos Então acaba chegando também Na forma como nos vestimos Não é algo inútil É inútil falar sobre uma moda Que acompanha a vida daqueles Que buscam a virtude da modéstia Porque é preciso sim pensar no outro Aquele que ama a Deus Precisa amar o outro Então na forma que nós nos vestimos Nós estamos amando o outro também Estamos nos amando E amando a Deus Mas não é só isso, tá, Jeane? Aliás, isso é a ponta do iceberg Começa aqui dentro Começa na sua busca do Senhor Mesmo que hoje você abra o seu guarda-roupas E você diga Nossa, mãe do céu As roupas que eu tenho hoje No meu guarda-roupa Não condizem com a vida que eu busco hoje Essa vida de estar perto do Senhor De buscar intimidade todos os dias Nada disso aqui está condizendo Não tenho como comprar outras roupas Como trocar tudo agora Mas busque primeiro a Deus Busque estar com o Senhor Busque a palavra do Senhor Busque os sacramentos Na frequência dos sacramentos E aos poucos O restante vai mudando Amanda Prates está falando assim Santidade! Oi, Amanda! Santidade! Quem vai servir na música Precisa estar com roupa de manga? Sim, Amanda Precisa, viu? Nós precisamos Ao servir na música Ao servir na liturgia Quem vai fazer a leitura Na Santa Missa, né? Nós precisamos estar Com roupa de manga, tá? Não podemos estar com roupa sem manga Existem até paróquias Que tem aquela roupa Que sobrepõe, né? Tipo um hábitozinho Assim, um véuzinho Que coloca por cima, né? Que acompanha as cores Do tempo litúrgico Aqui no santuário Se não me engano É nos domingos No santuário do Pai As misericórdias nos domingos E nas festas litúrgicas também Tem a roupa de cada festa litúrgica Com a cor direitinha Pra quem vai cantar o salmo E tem paróquias até Que as pessoas usam essas vestes Pra cantar durante toda a missa Ou pra fazer a leitura da missa E ficam ali durante a missa Com aquela roupa, né? Cada diocese Tem uma diretriz Tem uma orientação Aqui na diocese de Lorena É assim A gente usa Nos momentos de festa litúrgica Mas fora isso Ao cantar na missa Ou fazer uma leitura na missa Nós precisamos estar Com roupas compostas, né? Não só tem manga A roupa precisa ser composta A roupa não pode ser transparente Não pode ser justa É aquela questão Da menina que vai cantar O salmo no ambão Com uma calça muito apertada Lembra de quem tá atrás de você Não só quem vai cantar o salmo, né? Mas quando você tá ali Você já tá numa posição de destaque Então a gente precisa compreender também Da sobriedade Do nosso vestir Do nosso agir Ali não é um lugar Pra você ficar de risadagem Com os outros Entre uma atividade e outra Ficar rindo Porque as pessoas estão prestando atenção Na liturgia E você tá chamando a atenção Pra você A sua postura ali Precisa conduzir a assembleia A oração Então é preciso sim Que a gente se preocupe Em não estar com roupa sem manga Mesmo que seja um vestido Às vezes é até uma festa Quer ver? Isso sempre acontece Todo ano aqui Quando tem Nossa missa de compromisso Dois de fevereiro E aí algum de nós É chamado pra ir cantar Nessa missa Porque sempre se escolhe Entre os cantores Aquele ano Quem vai animar A missa do dois De fevereiro E aí todo mundo usa Fevereiro Calor Vestido Aquele vestido bonito E tal E não tem manga E aí é preciso sim Ou põe um chale Ou você escolhe Uma roupa que tenha mangas Mesmo que seja Um dia de festas Um casamento Às vezes você vai cantar Numa missa De um casamento Você precisa ir Com uma roupa Que tenha manga Que cubra os ombros São João Paulo II Nos deixou Uma orientação Muito prática pra isso Para a Santa Missa Nós precisamos estar Com os ombros cobertos E os joelhos cobertos também As mulheres Precisam cobrir os ombros E os joelhos Eu adotei esse ensinamento Essa orientação De São João Paulo II Pra vida também Raros são os momentos Onde eu uso roupa sem manga Nada contra, viu? Até se você tiver sentado Na Santa Missa Você não vai fazer A leitura Você não vai cantar Na missa Você não vai servir Na missa De alguma forma Você só foi pra participar Da missa ali Que já é maravilhoso, né? Você pode ir com uma blusa Composta, né? Sem manga Pode Nada de alcinha Não tô falando De blusa de alcinha, tá? Tô falando de uma blusa Vamos supor que fosse Uma camiseta aqui Sem manga Você pode? Pode, tá? Mas eu adotei isso pra minha vida Não usar mais roupas sem mangas É mais por costume mesmo Porque aquilo que eu Acabo vivendo na igreja Eu adotei pra minha vida Toda inteira E você pode perceber Se você usa uma roupa Que você entra na igreja E não se sente bem Você já percebe Aquela roupa não tá adequada Pro seu estilo de vida Já vou atender Duas perguntas Numa resposta só A Cleidiane E a Vanda Nogaroli Deve ser italiana A Vanda Saia justa Pode ir na santa missa? E a outra perguntou Eu tenho receio De usar roupa de alça Na missa É errado? Gente, presta atenção Numa coisa Deixa eu ajustar aqui O nosso aluno Presta atenção Numa coisa Se uma roupa Não serve pra estar na missa Não serve pra tua vida Sabe? Porque a gente Não é uma pessoa Quando a gente tá na missa E quando a gente Outra pessoa Quando a gente tá fora A gente é católico O tempo inteiro Católico de forma integral Não tem católico Duas caras A roupa justa Ela não serve pra você Nem dentro da missa Nem fora Sabe aqueles vestidos Bandagem? Ai, ai, ai Deixa eu Vou achar Vou deixar aqui, ó Esse vestido Não é pra nós, gente Nem vestido Nem saia desse material Que é um material Que gruda no corpo Parece que a menina Tá embalada a vácuo Da mesma forma Aquelas calças Estrecha Aquelas calças justas Muito justas Essas roupas Não condizem com a nossa vida Toda gente Nem dentro Nem fora da igreja Sabe? A roupa de alcinha Também não Sabe? A blusa de alcinha Ai, tem gente que fala Que tem blusa de alcinha De um jeito De outro Gente Aquelas roupas Com a alcinha fininha Aqui assim A gente não pode usar Aquilo não Viu? O máximo O máximo Que eu faço Assim De vez em quando Eu mostrei isso aqui Num vídeo recente Quando a blusa Tem uma certa transparência Eu uso uma Uma blusa Por baixo De alças largas Tá? E que não seja decotada Porque por baixo De transparência Tá aparecendo Não é? Faz mal usar? Não Mas você precisa adequar O seu modo de vida Não pode ser decotada E a alça precisa ser larga E se você for servir Na liturgia Se você for fazer a leitura Se você for cantar Na missa Aí não tem jeito mesmo Aí precisa ter manga Última pergunta Fala sobre o véu Na santa missa E onde encontrar? Eu já falei Sobre isso aqui Há alguns vídeos Se você Se você tá chegando agora Vale a pena Você maratonar A playlist Vestuária e Espiritualidade Eu vou deixá-la na tela final Desse vídeo Tá? Desde São João Paulo II O uso do véu Na santa missa É facultativo Você escolhe Se você quer usar ou não É um gesto piedoso É Algumas pessoas relatam Que enquanto usam o véu Aquele véu que cobre o rosto Conseguem prestar mais atenção Na santa missa Gente, comigo é exatamente o contrário Ele me tira totalmente A atenção Tanto se outra pessoa Estiver usando Ou eu Então pra mim Não funciona E como São João Paulo II Deixou isso facultativo Não é um pecado Não usar o véu Na santa missa É claro que se você Quer ter esse gesto piedoso Quer cultivar essa piedade Na sua vida Faça-o Mas eu não faço Faz mal você usar o véu? Não Ah, não vou então Eu não vou ser sal Amassa se eu usar o véu Não, você pode usá-lo Isso faz parte da minha escolha Eu escolhi não usar E é facultativo Você pode escolher usar ou não Você não estará pecando Se usar ou deixar de usar o véu Gente, eu vou encerrar esse vídeo Obrigado você que ficou comigo até aqui Tem mais alguma pergunta? Tem alguma sugestão Pra essa playlist? Tem algo que você gostaria Que eu abordasse E que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui no comentário Vai ser bom demais interagir com você Aproveita e me segue também Nas outras redes sociais Pra gente continuar O bate-papo que começou por aqui Vou deixar como sugestão Pra você aqui A playlist vestuária espiritualidade Se você está chegando agora Tenho certeza que esse vídeo Fez brotar aí no seu coração Novas perguntas Pode ser Eu tenho quase certeza Que elas já foram respondidas Nessa playlist Dá uma olhadinha Não custa nada E que Deus te abençoe Tchau, tchau 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 Tchau